Estamos de volta em definitivo, já já tem bola rolando para Fortaleza e Santa Cruz. Quinta rodada da Copa do Nordeste e você vai acompanhar todas as emoções dessa partida conosco aqui no Nordeste FC, também nos canais da Copa do Nordeste, da Sky e da Clare. Eu já vou trazer para você as estatísticas do jogo Sporting Bet, coloca na tela para a gente. Fortaleza tem 13 participações na competição, 43 vitórias, 34 derrotas. Já o time do Santa Cruz, também 13 participações, 60 e... Agora é para valer, tem três pontos em jogo para Fortaleza e Santa Cruz aqui no Castelão. Mais atrás para o Juninho, vai chutar de longe, bola rasteira, vai passar para fora sem perigo. Defesa, cruzamento, toque de cabeça para o gol, vai passar para fora. Desvio de cabeça do Robson, levou a perigo. E a gente vai conferir mais uma vez. O David viu, levantou a bola, o Robson, bola para o Ederson, Ederson por cima, bola para o Pikachu. Na grande área dominou, botou no peito, no gramado, cruzou para trás. Era para o Bruno Belo, sobra para o Luiz Henrique, bateu para o gol e desvio. Pegou o goleiro! E houve uma disputa dentro da grande área ali, levou a pior, o Pikachu e o Mattson. Dividiram a bola ali, os dois ficaram no chão. E, Breno, como trabalhou bem o Fortaleza agora, né? A gente viu o jogo girando. Juninho na cobrança de escanteio, primeira trave, passou, desvio. A bola foi do Ederson, pediram um toque de mão, o árbitro mandou seguir. Olhou, fez o cruzamento, desvio, dá defesa por cima do gol. José Ricardo, a pita tem bola rolando para o seguro tempo. O árbitro não marcou nada, emendou de fora da área, pancada para o gol, mandou para fora. Daqui para lá, na grande área, cruzou, toque de cabeça para o gol. Espalma o goleiro, mandou para escanteio. Luiz Henrique de cabeça e o goleiro espalmou para escanteio. Bom cruzamento do Robson. Começa para o escanteio. Jogou na grande área, toque de cabeça. Gol! Gol do Santa Cruz! Júnior Sergipano, camisa 14! Boa!